Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos agora para o quarto episódio da nossa saga de escala e rotina de voo. Nós estamos indo para o terceiro dia da nossa escala. O nosso dia começa com Manaus-Brasília, às 6h57 da manhã, que é prevista a decolagem. Como eu já falei em episódios anteriores, mas ressaltando, a gente tem que estar com pelo menos uma hora de antecedência no aeroporto antes do voo. Então a gente tem que estar no aeroporto às 5h57, uma hora antes do voo previsto, da decolagem. Então tudo vai depender do tempo que você está do hotel para o aeroporto. Na época que eu pernoitava em Manaus, o hotel ficava uma hora e meia, duas de distância, mas isso muda, isso não é eterno, isso não é... Realmente muda, você nem sabe, você chega lá quando você vê outro hotel. Mas pela experiência que eu tive, normalmente é de uma a duas horas de distância do hotel para o aeroporto. Ou é assim, tipo 5 minutos do aeroporto, aquele hotel do lado, ou é de uma hora, duas horas de distância. Então vamos dizer que está a uma hora de distância o hotel que vocês ficaram em Manaus. Então se tem que estar às 5h57 no aeroporto, provavelmente o comandante vai querer marcar com vocês umas 10h para 5h para precaver qualquer tipo de atraso. Então 10h para 5h da manhã você tem que estar já com a tua malinha pronta, tem que estar uniformizada, tem que estar maquiada se for mulher. Homem também tem que cuidar do cabelo, da barba, tudo direitinho. Tem que estar com o check-out feito do hotel e tem que estar com o café da manhã já tomadinho ali bem alimentado. Então 10h para 5h da manhã vocês saem do hotel e chegam lá no aeroporto em torno de 6h da manhã para já ir direto para o portão de embarque. Vocês vão olhar lá na telinha qual que é o voo de vocês e em que portão o avião está. Aí vocês vão fazer o check de equipamentos. Lembra que a gente conversou nos episódios anteriores que essa ia ser uma tripulação que a gente já está junto o tempo todo? Então se está junto o tempo todo a hierarquia é sempre a mesma, então a sua posição no avião vai ser sempre a mesma. Respondendo, eu não sei se eu já mencionei isso em outros vídeos, mas veio uma dúvida de outras pessoas. Então não sei se eu falei ou se eu não falei, mas eu vou repetir. A sua posição é determinada pela sua hierarquia e é tudo conversado com a tripulação antes do primeiro voo. E o que não impede de você mudar de posição. Pelo menos na empresa que eu trabalhava você podia mudar de posição desde que a sua chefe te liberasse, desde que o comandante te liberasse, desde que tivesse todo mundo de acordo. Por exemplo, a função da galley, tem muita gente que não gosta de ser galley, tem muita gente que adora ser galley. Eu adorava ser galley, eu adorava ficar lá no meu canto, lá no final, cuidando de tudo que tem que cuidar. Aí tem gente que não gosta de mexer com a galley, tem gente que não gosta de mexer com o trolley, com comida, prefere estar lá na cara a cara com o público. Aí um vira o ponto e fala, você quer ser galley, você quer trocar comigo, eu prefiro ficar na passarela, eu prefiro ficar na cozinha. Tudo bem, quiser trocar, trocou, avisa a chefe. Mas aí você já sabe a sua função, você já sabe qual que é a sua posição, você teve o treinamento da empresa, então você sabe quais são as suas funções. Então a decolagem é às 6h57 com pouso previsto para as 9h45. Então a gente tem mais ou menos 3 horas de voo. Você vai servir o café da manhã, você vai fazer todas as diretrizes que a empresa que você trabalha demanda, né? Pode ser serviço a bordo, vendas a bordo. Mas aí nesse tempo você vai terminar o embarque, você vai se posicionar no seu assento, vai ter todo o procedimento de segurança do embarque. É sempre igual, vocês nunca podem esquecer. Essa rotina tem que entrar na cabeça de vocês, é uma coisa diária, faz parte da sua vida. Assim que nem o ar que você respira. A cada avião que você entrar, a cada voo que você for fazer, a segurança é predominante e cada passo que você der, vou ressaltar, ele é único e ele é crucial para toda a segurança de voo. Então os passageiros, eles têm que confiar em você, você tem que confiar nos seus colegas, vocês têm que trabalhar em equipe, isso é mandatório. Você não pode escolher estar bravinho com alguém da sua equipe, não estar bem humorado o suficiente para verificar o que entrou, é uma mala acima do peso, uma mala estranha, você sempre tem que estar disposto. Então o avião pousou entre 9h45 e 10h da manhã, que era já o previsto em escala, né? O próximo voo é um Brasília Juazeiro do Norte, que decola às 10h50 da manhã. Tá, mas o que tem de diferente nessa escala aí, que a gente não viu até agora, que não aconteceu e que pelo jeito não é muito regular, porque não apareceu nos outros voos que a gente tripulou e que a gente viu dessa escala que eu mostrei para vocês. Tem um asterisco na frente do voo, como vocês podem verificar aí, tem um asterisco nos dois próximos voos. O que isso significa? Isso significa que você vai voar de tripulante extra. Não quer dizer que toda a tripulação vá de extra, entendeu? Se você é na sua escala, quer dizer que você vai de extra. Aí se você é na escala de toda a tripulação, já é outros 500, que aí vocês vão descobrir entre vocês. Então o que significa tripulante extra? É o tripulante que ele vai voar a trabalho, tá? Ele está a trabalho da empresa, então ele está uniformizado, ele está todo caracterizado com o crachá e tudo mais, porém ele não vai tripular o voo. Então assim, o que acontece? O comissário vai viajar de passageiro. É, passageiro. Então assim, a maioria dos comissários adoram, né? Porque você está recebendo por aquele voo, você está recebendo a quilometragem voada daquele voo, você está a serviço da empresa, mas você não vai tripular. Então basicamente você não vai trabalhar, você vai ficar sentadinho ali com o passageiro, vai receber serviço de bordo. E o mais importante, vai embarcar a refeição para você, como embarcaria para qualquer outro. Neste voo que está previsto para decolar às 10h50 e pousar a 1h da tarde, pouquinho, vai entrar almoço para vocês, porque é hora de almoço. Então vai entrar almoço para a tripulação que está tripulando esse voo e vai entrar almoço para a tripulação extra, que é vocês. Então o galley, que é o cara que fica lá atrás, ele vai ter que checar se entrou comida para todo mundo. Então você vai fazer esse Brasília Juazeiro do Norte como um passageiro. Você vai, você não pode, obviamente, se descaracterizar, você não pode colocar, sei lá, uma venda na cara, tirar o colete, dormir de conchinha, deitar no meio da coisa toda. Foda não, você está sempre na empresa, você está representando a empresa. Você é um passageiro, mas você está representando a empresa. Então modos, por favor. Tem até um caso engraçado para contar. Senta que lá vem a história. Uma vez a gente estava de tripulante extra indo pousar em Brasília e aí o comandante não conseguiu pousar porque estava com o vento contra, a favor, não sei o que está acontecendo. Tinha uma massa de ar quente muito grande. Isso acontece muito em Brasília por causa do clima lá. E aí ele teve que arremeter, né? Porque quando ele vai pousar ele arremete. Só que deu uma chacoalhada forte, assim, porque foi uma massa de ar quente ali que chacoalhou tudo. É normal, mas as pessoas, os passageiros não estão acostumados, né? E na hora que dá aquela chacoalhada assim, né? Eu olhei para a chefe e tal do meu lado, a gente olhou meio, não assustada, mas tipo, claro, surpresas. E o pessoal, todo mundo, o avião inteiro, olhou para a gente, para ver como que a gente estava reagindo àquilo. Mas você que é o comandante, você sabe que é normal, entendeu? O comandante arremeter, que é normal massas de ar quente e ar fria, sabe, deslocando, que vai gerar turbulência. Então a gente olhou surpresa, mas a gente estava super tranquila. E aí, tipo, você sempre... Por que eu estou contando isso? Porque você sempre vai ser o rosto da empresa, você sempre vai ser a segurança do voo tripulando ou não. Quantas vezes eu fui de extra e estava levantando o pé no banheiro e aí o passageiro me pede uma água? Porque ele não sabe que eu estou tripulando ou não vou, né? Eu estou de crachá, estou de uniforme. Por exemplo, se você está fazendo esse voo como tripulante extra e alguém no meio do voo, sei lá, começa a passar mal, você pode ser solicitado a substituir essa comissária. Então nós ficamos aí... Essa é uma escala real, uma escala minha, né? Então eu passei por isso. Nós ficamos aí duas horas desse voo. E aí pousando em Juazeiro do Norte, a gente foi fazer o Juazeiro do Norte Recife também de tripulante extra. Continua com o asterisco aí na frente. E assim, você me pergunta, mas por quê? Por que eles fizeram você até Juazeiro do Norte para voltar para Recife? Para falar a verdade, a gente nunca entende o que a escala está planejando. Mas a gente deduz, a gente deduz que eles precisavam da gente no dia seguinte lá em Recife. E que no voo que faria, talvez, Brasília direto em Recife, não caberia a gente. ou estourar as horas, porque lembra que tem que ter o máximo de hora, né? Se você vê aí embaixo na escala, naquela parte que mostra as horas voadas e as horas de jornada, que você tem que ficar de olho, né? Na minha época, era 9 horas e 30 de horas voadas e 11 horas de horas de jornada, né? Agora está mudando tudo, não sei mais o que as empresas estão fazendo. Mas você vai saber a sua regulamentação, o que seguir, e você tem que sempre estar de olho na sua escala, se vai ultrapassar esse tempo ou não. Porque se ultrapassar, o comandante é multado, a empresa é multada, é um Deus nos acuda. Então você sempre tem que estar de olho nas suas horas de voo e nas suas horas de jornada, porque não pode ultrapassar o que é permitido pela lei. Então se você vê aí embaixo, na parte de hora de jornada, tem 9 horas e 31 minutos, que é desde a sua apresentação até a corte dos motores. Mas em hora voada, tem 2 horas e 58 minutos. Por quê? Porque é somente o voo que você tripulou. O primeiro, que foi o Manaus-Brasília. Ele durou 2 horas e 50 minutos, segundo a escala. Se teve alguma alteração, automaticamente eles arrumam depois, mas vão de novo fazer tudo direitinho, como se a escala estivesse em perfeitas condições. Por mais que você vai receber essas horas que você voou de extra e não tripulando, ela não computa na escala como horas voadas, como horas de trabalho voada. Entendeu? Então aí se você pode verificar, a prova está aí, são só 2 horas e 58 minutos voada nesse dia. E a maioria da tripulação gosta de voar de extra. Eu, assim, eu não gostava muito, porque para mim, quando eu estou trabalhando, passa muito mais rápido, sabe? Sempre passou muito mais rápido trabalhando do que sentada ali. Porque se você parar para prestar atenção, são 2 horas aí, mais a hora de solo, mais depois a hora do Juazeiro do Norte de Recife, são umas 4 horas aí, sem fazer nada. Depois que eu comecei a ler, que eu peguei um gosto para leitura muito, foi quando eu comecei a voar e trabalhar nos voos de bolinha, né? Que é os voos em que você vai quicando de tripulação em tripulação. E aí como eu nunca fazia micro, porque não dava tempo, né? Tipo, se eu voasse 4 voos no dia, eram 4 tripulações diferentes, eu aprendi a me apegar aos livros. Até porque eu ficava 5, 6 dias fora de casa, e aí eu embarcava dentro dos livros que eu lia como se fosse uma experiência minha. Eu sempre amei ler, mas eu descobri mesmo o mundo da leitura quando eu virei comissária. E assim, eu sou meio molecona, sabe? Eu gosto de livros de fantasia, tipo estilo Harry Potter, tá? Me julguem à vontade, mas eu gosto. Eu gosto daquele livro que te tira da realidade e te coloca num meio que você não está acostumada, justamente para você descansar. Então aí quando eu ia de extra, eu lia muito. Eu pegava o meu livro, mas eu devorava o livro. Teve uma vez, gente, teve uma vez. Senta que lá vem a história. Que tinha acabado de ligar o cinto, eu estava de extra, tinha acabado de ligar o cinto, e eu não ouvi, eu não ouvi o barulho, eu não vi nada. E eu estava com o meu livro lá tão empolgada, eu estava muito apertada para fazer xixi, mas muito, mas eu estava lindo tão empolgada, que sabe quando você vai segurando, segurando, segurando? E aí, tipo, chegou o limite, assim, que eu falei, não, preciso no banheiro. Aí eu levantei para ir no banheiro sem pensar. Fui levantando para ir no banheiro e estava com o cinto de segurança ligado. E eu estava uniformizada, gente, eu estava tripulando, eu não estava tripulando, eu estava de extra, eu estava representando a empresa, eu estava de uniforme. Aí eu levantei, gente, eu levantei com o cinto de segurança ligado. Então, assim, a gente dá bronca em todo mundo, o passageiro que levanta, aí de repente o comissário me levanta, mas, gente, eu juro por Deus, eu sou humana, sou propensa a erros, eu não reparei. Aí, na hora que eu entrei, assim, na cabine para ir no banheiro, eu vi que o chefe estava sentado. Mas, gente, de novo, não me liguei, sabe, do tipo, é, tá, sentar porque ele quer. Quando eu entrei no banheiro, eu vi que a luz do cinto estava acesa. Eu me liguei, eu fiquei com tanta vergonha. Mas eu fiquei com tanta vergonha que eu não consegui nem pedir desculpa para o chefe. Fui isso que tinha que fazer o mais rápido possível, entendeu? E fui embora, mas eu fiquei com uma vergonha, não sabia onde enfiar a minha cara, porque a tripulação inteira viu que eu levantei, sabe, com os cintos ligados. Eu, tipo, dei um exemplo para os passageiros errados. Eu fiquei muito mal. Eu esperei ser chamada, ser reportada. Alguém, no mínimo, me chamando o campo para conversar comigo. Mas ninguém fez isso. Porque, assim, a tripulação que estava comigo viu eu voando todos os dias e eu nunca quebrei protocolo nenhum. Então, não era uma coisa que eu estava fazendo frequentemente. Então, eu acho que a chefe deve ter pensado assim, vou ficar de olho nela. Se ela aprontar mais alguma, eu falo com ela. E também é uma outra coisa que eu falo. Por mais que você está lendo, está fazendo suas coisas de extra, você continua a serviço da empresa. Então, você está lá e se alguma emergência acontecer, você vai ter que ajudar e você vai ter que agir. Então, o que eu fiz, por um lado, foi errado. Porque eu me fechei no meu mundo ali do livro e não prestei atenção a nada ao meu redor. Só que, por mais é o que eu falei e nos outros vídeos, e repito, não é fácil, é comissário. Você está constantemente vivendo em risco, né? Então, você sempre tem que estar olhando, tem que estar consciente de onde você está, sabe? Principalmente em pouso e decolagens. Então, se você está decolando ou pousando, mesmo que for de extra, remunerado, você tem que estar esperto. Porque qualquer coisa pode acontecer. E se acontecer alguma coisa, você vai ter que ajudar a tripulação, sabe? Na ocasião de emergência, numa evacuação, no que for preciso. Então, você tem que ter aquele olhinho, aquele rabo de olho do tipo assim, está tudo bem, parar. Então, eu aprendi com isso, sabe? Então, eu só comecei a ler mais compenetrada quando eu podia ler mesmo e tentando sempre reparar nas coisas. Nunca mais aconteceu esse erro comigo, mas eu fiquei traumatizada, eu fiquei chateada comigo, mas ninguém falou comigo, não. Mas foi um caso bem interessante para dar de exemplo para vocês. Aí, o que acontece? A gente tem dois tipos de tripulante extra. Tem o remunerado e o não remunerado, né? Então, o próprio nome já diz. O remunerado é o que está a serviço da empresa, que vai cumprir a escala conforme a empresa mandou e vai receber por isso. O não remunerado são normalmente os comissários que voam de passe. O que é passe? Passe é a passagem que a gente emite e pode voar no território nacional. Então, por exemplo, não é todo mundo que mora em São Paulo e é base São Paulo. Tem gente que é base São Paulo e mora em Fortaleza. É, eu conheci um comandante que morava em Fortaleza e eu fiz uma escala com ele toda e quando a gente pousou em São Paulo ele pegou a malinha dele e pegou um avião para Fortaleza. Nesse caso, uniformizado, ele era um tripulante extra, somente, não extra remunerado, porque ele estava voltando para casa. Então, ele pôde emitir o passe pelo site da empresa, tá? Não pagando nada por isso, voltou para casa, então, assim, ele não foi remunerado porque ele já acabou a escala dele, já acabou o horário de trabalho, ele foi por conta própria. Então, o extra é por conta própria e o extra é remunerado por conta da empresa. Então, quando você está voando, por exemplo, de outras companhias aéreas, se você, por exemplo, está da Latam e aí você quer voar Gol, o teu voo, por exemplo, Gol, Azul, Avianca, ele é um voo melhor do que o próximo da Latam, você pode voar também gratuito também, sem pagar nada. mas a única exigência é que você esteja uniformizado. Então, na sua própria empresa você pode voar sem estar uniformizado, mas seguindo as diretrizes da empresa, né? Você não vai voar com decote gigante, com uma calça rasgada, com chinela baiana, né? Com aquela coisa, você não pode porque, querendo ou não, você vai embarcar de crachá e você está representando a empresa. De qualquer forma, sempre, sempre. Então, mas se você for voar numa companhia colega, uma companhia amiga, você tem que estar de uniforme. Então, você é um tripulante extra da sua empresa numa companhia amiga, que a gente chama, né? Porque é um acordo entre as companhias aéreas. Então, aí a gente chegou em Juazeiro do Norte, fomos para Recife, também de extra remunerado. A gente recebeu por esses voos. A gente chegou em Recife, o corte do motor foi às 3h18, né? Ele contou meia hora depois, 14h48, mais 30 minutos, 15h18. Quem quiser saber mais detalhes sobre como funciona isso, assiste o primeiro episódio, lá atrás, que tem mais informações. Eu não vou ficar repetindo aqui para não ficar muito longo. E aí, o que acontece aqui também? Que é outra coisa que eu quero explicar para vocês. É sobre a escala dirigida. O que acontece? Eu tinha escala dirigida para Recife. O que é a escala dirigida? Eu já expliquei no primeiro episódio, vou repetir de novo. É quando você escolhe um destino, entendeu? Para fazer mais pernoites e a empresa vai te direcionar mais voos para aquele lugar. Não que isso necessariamente ocorra, tá? Porque você fica achando que se de cada 10 voos, 3, 4, 5, 6, você vai para aquele lugar, só que não, né? Deveria funcionar melhor, mas todo mundo que eu conheço, inclusive minha própria experiência, a gente sempre ficou decepcionada. Nunca foi do jeito que a gente quis. E aí, o que acontece? Você vai para aquele destino, a empresa não vai gastar hotel com você, porque você vai ficar ou na sua casa, ou você vai ficar na casa de um parente, na casa de um amigo, whatever, onde você quiser. Que nem o caso daquele comandante de Fortaleza, quando a gente fez essa escala com ele de 5 dias, que ele morava em Fortaleza, a gente teve 2 ou 3 pernoites em Fortaleza. Não sei se foi sorte, né? Ou se foram os únicos do mês, mas a gente fez 2 ou 3 pernoites em Fortaleza e ele ficou na casa dele. Então, aí, nesse caso, eu ficava na casa do meu pai, que pai, eu moro em Recife, né? Na Praia de Boa Viagem e eu ficava na casa dele para matar a saudade. Só que é aquela coisa, assim, que você não consegue entender, porque a maioria dos pernoites a gente chegava no voo noturno, que eu chegava na casa do meu pai quase uma hora da manhã, acho que pousava meia noite e pouco, chegava quase uma hora da manhã na casa do meu pai, e aí, no outro dia, uma hora da tarde, eu já tinha que estar no aeroporto. Então, eu chegava, meu pai já estava dormindo, quando eu acordava cansada, ele já tinha ido embora, e eu não conseguia nem almoçar com a minha família, porque, com o meu pai, com a família do meu pai, porque uma hora da tarde eu tinha que estar no aeroporto, que eu almoçava antes e tal. Então, é meio assim, você não sabe, né, se é bem um castigo ou se é para te ajudar, porque daí o que acontece? Quando você está no hotel, eles lavam a tua roupa, né, você coloca, peraí que a perna dormiu aqui, porque daí eles colocam, você coloca a sua roupa lá na maçaneta e a lavanderia lava. Agora, quando você está na sua casa, quem tem que lavar a roupa é você, né? Então, aí chega aí uma hora da manhã lá na casa do meu pai, ainda tem que esfregar o suéterzinho ali, a blusinha, né, de a blusinha, a camisa, o que for, pendurar e torcer para secar no dia seguinte, né? E agora, ainda que mudaram o uniforme, agora é só camisa, se fosse na minha época ela era suplex, né? Se o suplex era só enfiar no corpo que modela, que é uma beleza. Agora a camisa ainda tem que passar. Então, pensa, sabe? Eu tinha literalmente 12 horas ali cravada para fazer o pernoite e ainda cuidar da minha roupa, eu tentava ver a minha família, descansar. Então, às vezes é complicado. Tem outras experiências, gente, pelo amor de Deus, a minha palavra é a minha experiência, tá? Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas críticas, assim, falando que eu estou assustando vocês, que eu não estou contando toda a verdade. Eu estou contando a minha verdade, o que aconteceu comigo, tá? Comigo, o que aconteceu? Eu não estou mentindo em nada. Mas outras pessoas têm outras experiências e tem um monte de canal aí no YouTube de outros tripulantes para contar cada um a sua experiência. Então aí, nesse dia, no terceiro dia da escala, eu larguei a tripulação no aeroporto e fui para a casa do meu pai. O que acontece? Você pode? Claro, claro que você pode. Mas você tem que deixar o seu telefone. Se você já não deixou anteriormente, você tem que deixar o seu telefone com a chefe de cabine, com o comandante. Você vai ver como é que está, sei lá, às vezes o comandante não é tão acessível, mas a chefe de cabine tem que ter e você tem que ter o telefone dela. Se te dá uma dor de barriga, se te dá um piripá, que você não consegue aparecer no aeroporto, você tem a obrigação óbvia de avisar a chefe de cabine muito antes para tentar chamar alguma outra pessoa para te substituir. E vice-versa, se a chefe de cabine receber alguma ligação da empresa falando que o voo mudou, que tudo mudou, não sei o que, ela tem que te repassar as informações e ela precisa do seu número para te ligar. Então, você sempre vai ter que deixar o celular ligado, nunca põe no silencioso, que a ligação pode ser a qualquer momento. Você sempre vai estar de stand-by. Então, você está na casa lá da sua família, onde for que esteja, mas continua a serviço da empresa. Aí, no dia seguinte, você encontra com a tripulação normalmente no aeroporto, no portão de embarque. Eu nunca tive nenhum problema com isso, sempre embarquei direto lá no aeroporto. Os agentes do aeroporto que trabalham lá acabam conhecendo você, é uma rotina assim sempre, você vai pelo menos uma vez por semana para a mesma cidade. Então, eles veem que você chega sozinho, você pergunta do avião, eles já te avisam, ó, a tripulação já chegou, está lá embaixo, a tripulação ainda não chegou, te libera para descer antes, você pode chegar antes no avião, fazer todo o seu trabalho. A hora que a chefe chega com a tripulação, você já pode passar um feedback do que você já viu do avião, do que está faltando, o que aconteceu, entendeu? Normalmente é assim que funciona. Mas outras coisas que podem acontecer, a história do tal da bolinha que eu falei para vocês, que eu ficava pingando de tripulação em tripulação. Então, por exemplo, se nessa tripulação que eu pousei em Recife não for a mesma que eu vou continuar no dia seguinte, acontece, acontece. É um pouco mais complicado, porque você não tem como se comunicar com eles se alguma coisa acontecer. Então, é questão de confiança. Só que a culpa também não é sua, né? Porque a escala sabe que você tem escala dirigida e a escala que te pôs com outra tripulação. Mas se acontecer alguma coisa, você liga para a escala, a escala entra em contato com a chefe de cabine e informa tudo. E vice-versa. A chefe de cabine faz a mesma coisa se quiser te achar de alguma forma. Nunca tive problema com isso. Graças a Deus deu tudo certo. Sempre. Então, é isso que vai acontecer nesse terceiro dia aí da escala, tá? Eu queria explicar para vocês o que era a tripulante extra e o extra remunerado e explicar um pouco para vocês entenderem como funciona a escala dirigida. Tá? Aí no dia seguinte a gente começa às 14h50, às 2h50 da tarde. Então, aí a gente chega 2h10 para as 3h, né? Encerra o motor, quem vai para o hotel vai. Digamos que eu chegue na casa do meu pai 4h da tarde. Esse dia foi bom, hein? Porque aí eu peguei o véio voltando do trabalho e consegui provavelmente jantar com eles. E aí no dia seguinte meu pai morava 10 minutos no aeroporto. É lindo lá porque no fundo do apartamento dele na lavanderia eu via os aviões decolando sem escutar barulho nenhum e na frente eu via o mar, né? Eu vejo, né? Meu pai continua morando lá. Então, no mar... Então, assim, era muito gostoso ficar lá. Eu sinto muita saudade dele de ficar lá, né? Então... E aí eu 10 minutos estava lá. Sempre chegava antes. Ficava lendo meu livro ali sentadinho esperando a tripulação. Então, você sempre tem que ser... Por isso que eu falei que tem que ser muito disciplinado muito responsável porque... Pensa assim, por exemplo. Se você perde a hora se você não aparece imagina todo o problema que você vai gerar. São pessoas e pessoas esperando para embarcar. É um voo inteiro. Sabe o que pode ser que não ocorra por falta de um tripulante. Então, você pode acabar com muitos planos de muita gente por causa da sua responsabilidade. Então, você precisa saber muito bem o que você está fazendo e se você não for uma pessoa responsável não for uma pessoa disciplinada você não serve para ser comissário. Então, de novo eu gravo esses vídeos para você ver como é que funciona e ver se é realmente o que você quer. Tá bom? Gente, espero ter ajudado. Espero ter esclarecido tudo. Qualquer dúvida vocês já sabem me mandem o direct me mandem o e-mail me sigam no Instagram. Se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve. Como eu já gravei o último vídeo falando eu não sou mais comissária de bordo da empresa Latam eu me desliguei da empresa mas eu estou aqui para contar o que eu passei o que eu continuo observando e as minhas experiências eu acho que são experiências que eu vou ver para sempre. Então, algumas coisas podem ter atualizados ou mudado mas no geral eu acho que eu ajudo vocês. Eu vou continuar com o último dia eu acho que é o último o próximo vou continuar gravando sobre essa escala e ainda tem outras escalas eu quero falar com vocês de uma escala de ponte aérea Rio São Paulo que é uma loucura e eu tenho muitas ideias legais para falar com vocês. E obrigado aí pelas sugestões vocês estão me dando um monte de perguntas um monte de sugestões de gravar um monte de vídeo legal e eu estou super ansiosa para gravar e contar. Gostou do vídeo? Tirei as dúvidas? Dá um joinha aí para mim dá um likezinho no meu vídeo para ajudar aqui o canal a crescer e daqui a pouco eu volto com outro episódio e mais curiosidades tá bom gente? Obrigada por terem me assistido adorei falar com vocês beijo fui até a próxima Tirei as dúvidas